E os torcedores argentinos tomaram as ruas de São Paulo. Vieram acompanhar de perto a seleção que se classificou para as quartas de final. A cidade se preparou para receber os turistas que chegaram de carro e motorhomes. Quem esteve no local foi o repórter Leonardo Meira. No horizonte das famosas curvas do sambódromo de São Paulo, bandeiras argentinas. Isso mesmo, ao invés de carros alegóricos, um grande acampamento dos hermanos, que vieram acompanhar o jogo das oitavas de final da Copa do Mundo. Esses dois aproveitam o tempo livre para bater bola. A previsão da prefeitura é que 70 mil turistas argentinos estejam na capital. Só 7.500 tinham ingressos. É o caso desses dois amigos. É algo espetacular, não nos sentem nunca. Para quem veio de carro ou de motorhome, essas verdadeiras casas sobre rodas, a prefeitura preparou dois espaços de acolhimento. O autódromo de Interlagos, lá na Zona Sul, e o estacionamento aqui do sambódromo do Anhembi, com 400 vagas. O que não falta aqui são barracas e também a animação dos torcedores. Os dois endereços ficam a menos de 2 quilômetros, da rede de metrô e trens da capital. Contam com estrutura de serviço, de segurança e emergência, com ambulância e bombeiros civis. O Manuel e a Cláudia já estavam se preparando para acompanhar o jogo na FIFA FanFest, no centro da cidade. Antes de sair, mostram o veículo que há nove dias se transformou no lar do casal. Sempre acompanhados do tradicional mate, os dois também já passaram por outras cidades do país e aprovam a estrutura que encontraram para receber os turistas. Para nós, os argentinos, nos colocaram luz, água, ducha, tudo. Afinal de contas, com ou sem ingresso, o que importa para eles é acompanhar a peregrinação de Messi e companhia em terras brasileiras.